E a Força Nacional do Sistema Único de Saúde vai atender vítimas de desastres naturais, calamidades públicas ou situações de surto de doenças. As equipes especializadas serão coordenadas pelo Ministério da Saúde. A Força Nacional do SUS faz parte de um conjunto de ações do Governo Federal para reorganizar os serviços de urgência e emergência no SUS. Ela é um dos componentes da Rede Saúde Toda Hora lançada este ano, da qual fazem parte o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. As unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, hospitais e atenção básica.